Fala galera, aqui é o Atos e hoje alguma coisa estranha aconteceu no Minecraft Porque o mundo foi dominado pelos Hug Wugs E o pior de tudo galera, é que esses Hugs são tipo Endermens Olha só, eles ficam se transportando e eu não posso olhar pra nenhum deles Porque se eu olhar, ai, ai, ele vai querer me atacar Foge, foge, aaaah, deixa entrar nessa casa Beleza, me salvei Agora, vamos tentar chegar aqui, aaaah, ele me matou O único jeito deles não me atacarem é se eu tiver com uma abóbora na cabeça Eu tinha uma abóbora no meu inventário antes daquele Hug me acertar Pera aí, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la de novo Tava nessa casa aqui, cadê a minha abóbora? Ali, beleza, vamos vestir a abóbora E agora sim, eu posso olhar tranquilamente pra esses Hugs Claro que eu não consigo enxergar ele tão bem assim Só se eu colocar em terceira pessoa Só que ainda tem o perigo do Hug querer me abraçar E aí eu vou ser levado pro mundo dele? Não, então o que a gente tem que fazer hoje é construir uma base secreta Eu acho que eu vou ficar super pequeno e construir uma base segura dentro da árvore Pra me esconder dos Hugs e outras criaturas malignas que podem aparecer aqui Não, ovelha, a ovelha não é maligna E galera, antes de começar a construir essa casa Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Eu acho que eu vou ter que tirar essa cabeça de abóbora Porque senão a gente não vai conseguir fazer nada Então sai fora a cabeça de abóbora Sai do meu inventário E vamos procurar uma árvore pra eu criar minha base secreta Essa árvore tá legal Ela tá perto da vila Tá numa localização boa Não tem outras árvores em volta Gostei, gostei dessa aqui Interessante Acho que aqui vai ser a nossa casa Então galera, como eu quero criar a casa meio escondida dentro desse tronco de árvore Eu tenho que diminuir meu tamanho Eu tenho que ficar super pequeno Pra isso, é só escrever no chat Barra mais size E vamos colocar, sei lá, 5 Ah não, não, eu fiquei muito grande Aí eu fiquei grande demais Não era assim que eu queria Ai, ai, ai Nossa galera, olha quanta vida eu tenho ali Eu ganhei mais vida por ser um gigante Vamos cair dentro da avena Nossa, não dá, eu entalei Entalei na avena Agora foi galera, agora foi Só que eu sou tão grande que eu enxergo através das paredes E agora como eu faço pra sair dessa avena? Se eu só pular, não dá Eu não consigo sair Talvez então se eu aumentar meu tamanho pra 15 Nossa galera, eu fiquei tão grande que eu matei os porcos que estavam ali Uou, uou, pulei muito alto E agora o que vai acontecer quando eu cair? Ai, ah, só que eu tenho muita vida também Eu fico com muita vida Nossa galera, até dava pra fazer um vídeo sobrevivendo com todos esses corações Que coisa incrível Eu já ganhei uma ideia de vídeo nova Se vocês querem um vídeo sobrevivendo eu gigante desse tamanho Diga aí nos comentários Quero muito saber Mas agora o nosso objetivo é ficar pequeno Então eu vou escrever aqui Mais size Sei lá 0.2 Uou, fiquei menor que a grama Galera, agora sim eu tô muito pequeno O problema é que minha vida é proporcional ao meu tamanho E agora eu só tenho dois corações Ai, 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 que coisa Que coisa galera Vamos construir nossa casa bem aqui Então primeiro deixa eu limpar esse terreno Depois eu até posso colocar as gramas de volta Ai, 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 ai E assim, pra construir essa mini casa Eu preciso de umas ferramentas que eu ainda não tenho Então a gente vai pegar no criativo Fazer o que? Vocês acharam que eu ia minerar? Que nada Eu vou dar um game mode C Beleza E agora Olha só as ferramentas que eu tenho São ferramentas pra fazer mini blocos Olha só Até tem bloco de água e bloco de lava Que coisa interessante galera Dá pra botar um bloco de lava aqui E se eu mudar pro modo sobrevivência Dá pra quebrar a lava Nossa, que coisa amaldiçoada galera Isso é muito estranho Olha ali Mas vamos quebrar esses blocos de lava Que a gente não precisa deles agora A nossa casa vai ter dois andares Sim, com dois andares ela vai ficar muito legal Vamos então começar fazendo uma porta aqui embaixo Deixa eu ver o tamanho disso aqui São 16 blocos e a porta vai ficar bem no meio O meio é exatamente aqui Só que essa porta ainda é muito pequena pra mim Então a gente pode fazer ela um pouco maior Assim Beleza E vamos aumentando lá pra dentro Olha só galera Se eu me agachar eu até consigo atravessar a porta Só não sei porquê Eu fico travadão aqui nela Ah, foi Foi, deu certo Vamos tentar fazer assim Quebrar uns blocos aqui em cima Beleza Aí eu pego a localização desse bloco mais de cima E vamos quebrar também uns blocos aqui embaixo Assim Aí eu pego esse E vai até esse aqui em cima Beleza Vamos quebrar Uou Deu certo galera Deu certo Uou O blocão de madeira ficou louco Já estamos dentro do que vai ser a nossa casa Aí eu vou pegar essa tissel Sai 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 Ai Por que eu não consigo sair Tem que aumentar essa porta Que ela tá muito pequena Vamos deixar ela desse tamanho Ah Agora sim Agora sim E vamos pegar um bloco de madeira Assim Porque aí dá pra consertar essa parte que a gente quebrou Eu não quero buracos na minha casa O que eu quero na minha casa são janelas Só que pra fazer as janelas Ah O procedimento é um pouco diferente Eu acho que até já posso fazer algumas janelas Na verdade Vamos antes fazer o chão da casa E as escadas pro segundo andar Pra fazer o chão da casa A gente pode usar lã Lã azul clara Lã verde Ou Lã Lã laranja Laranja fica bom galera Então a gente coloca uma lã laranja aqui do lado Pega ela com a tissel Aí Essa grama que tá no chão Vamos quebrar toda ela Assim E trocar isso por lã laranja Colocar até aqui a lã Oh Tá bonito Tá bonito Galera Como essa casa vai ter dois andares Eu agora tenho que fazer a escada pro segundo andar Pra fazer essa escada Vamos pegar um bloco de madeira De tábuas de carvalho normal Pegar ele com a tissel E vamos começar a usar ele Pra construir essa escada Ela vai ser reto pra cima Assim Depois ela vai fazer uma curvinha Aí galera Bem nesse lugar Vamos fazer a curva da escada E aí eu já tenho que abrir ali no teto Pra começar a fazer o segundo andar E também pra não bater a cabeça no teto Quando tiver subindo a escada Vamos então pegar Um bloco de referência De um lado do bloco de cima E o outro bloco do outro lado Beleza Aí a gente quebra tudo Assim Aí pra finalizar Só vamos consertar esse buraco Que a gente fez na parte de fora do tronco Repor isso aí com os troncos de madeira E tá pronto ali A parte interna do segundo andar Vamos fazer uma última curva na escada Pra ela não ficar muito íngreme E colocar os últimos degraus Só encaixar eles aqui Beleza Então mais um degrau aqui E mais um degrau ali Beleza Agora acho que deu Agora acho que tá boa Só quebrar essa parte Nossa Muito bom Muito bom Uma mini escada no Minecraft E a gente tem que escolher uma lã Pra ser a cor do chão Do andar de cima Agora sim Vamos colocar o azul Então a gente pega aqui Uma lã azul E vamos colocar ela aqui do lado Pra pegar com a tissel Ah eu preciso de janelas também Urgente janelas Só vamos colocar a lã Até aqui na escada E nessa outra parte pequena Perfeito galera Aqui em cima também vai ter uma cama Mas primeiro Vamos fazer o janelão Uma janela Seria legal Se ela fosse Nesse formato Assim Vamos testar como fica Por dentro ficou bonito Vamos ver por fora Se não ficou exagerado demais Não Por fora tá legal também Eu gostei Deixa até eu ver Se eu pegar os blocos de vidro E colocar eles ali na janela Será que eu consigo? Vamos testar aqui ó Colocar o vidro daqui até aqui Ah fica legal Fica legal Dá pra colocar o vidro sim Então outro vidro aqui Ah O que eu fiz? Por que não deu? Eu acho que até deu Só que ele não tem nenhum detalhe ali Vamos colocar então Outro vidro aqui Ai tá indo muito rápido Beleza E outro vidro aqui do lado Consegui Na parte de baixo Como já tem a porta Eu acho que nem precisa De janelas E aqui em cima Tá Tem essa janela Que ficou muito legal Eu gostei demais Mas dá pra fazer Mais uma janela Vamos ver Ela tem um distanciamento Que é um pouco esquisito É três de um lado E quatro do outro Mas dá pra fazer igual Aqui também Então a gente deixa Quatro desse lado Ai vai três pra cima Um pro lado Três pra cima Assim pra fazer O mesmo desenho De janela Ah tá bonito galera Tá bonito Eu até vou conseguir ver O Hug chegando Perto da minha casa Eu só espero que ele Não me veja aqui dentro Não mas tá muito legal galera Tá muito legal Muito diferente De qualquer coisa Que eu já construí Só que agora Nossa casa precisa De alguns luxos Primeiro luxo Que eu preciso Ué Quando eu aperto o shift Eu sumo Como eu tava dizendo Primeiro luxo Que eu preciso É uma televisão Só que pra eu saber Onde vai a TV Eu preciso também De uma cama Então vamos Pegar lã vermelha Lã preta E madeira Esses troncos de abeto Primeiro eu acho Que a gente começa Fazendo a cama A cama pode ser Em algum lugar Encostada na parede Talvez aqui Aí dá pra fazer Os pés da cama Pés de um lado E pés de outro Perfeito E na parte de cima A lã branca Que eu tenho que pegar Com a minha tisa Essa aqui é a lã vermelha Que é pro cobertor Vamos primeiro pegar A lã branca Colocar a lã branca Aqui do lado Pegar ela Beleza Aí a lã branca Vai desse lado Da cama Alguma coisa Eu fiz errado Pera aí Assim Beleza E agora Vamos pegar ali A lã vermelha Olha só Olha só Uma cama Igual a cama Normal do Minecraft Perfeito E na frente da cama É onde vai a TV A TV vai ser feita Com lã preta Nossa Muito bom Galera Muito bom Vamos só tentar Acertar a posição Da TV Ai O que aconteceu Eu caí Galera Eu caí Deixa eu ficar voando Dentro da minha própria casa E vamos colocar a TV Assim Vai ser uma telona Perfeito E agora Eu acho que na parte de baixo A gente tem que fazer uma piscina Uma piscina bem legal Então vamos colocar uns blocos de água Pegar E a piscina vai ser aqui do lado Sim galera Depois eu faço uma coisa Para esconder essa piscina Vamos então cavar um buraco Assim Aí a gente coloca uma pequena porta Aqui Pode ser até uma porta dupla Para ter o acesso da área da piscina E vamos encher a piscina de água Legal Legal galera O chão da piscina A gente faz com essas tábuas Um pouco mais claras Então a gente cava um buraco Aqui assim E coloca essas tábuas aqui Também dá para cavar Do lado da piscina E colocar as tábuas Perfeito Aqui na entrada da minha casa Que está faltando alguma coisa mais legal Vamos então colocar Um chãozinho assim De cascalho Daqui até o outro lado Legal Só não sei se não vai chamar muita atenção Do Hugwug Mas eu vou esconder com umas gramas também A gente pode pegar umas gramas E colocar elas assim Aí nem vai dar para ver Que eu tenho uma base secreta Agora eu tive uma ideia galera Agora eu tive uma ideia que vai ficar muito bom Vamos colocar um janelão Desse lado Até esse outro lado Nossa perfeito Perfeito Só a TV está um pouco na frente Mas isso nem atrapalha em nada Aí a gente pega aqui os vidros E coloca eles Daqui Daqui Até ali embaixo Beleza E daqui E toda casa Precisa de uma rota de fuga A rota de fuga Da nossa casa Vai ser para cima Ainda mais Porque a gente está falando De uma casa Que é feita para se esconder De um monstro Que quer nos devorar Encontrei um erro de projeto aqui Não dá para passar Pela porta da piscina Vamos então ajustar isso E agora Ainda não dá Eu ainda estou travado Ah passei Passei galera Passei Beleza Isso aí funcionou E aqui tem outro erro de projeto Que a TV não está deixando a gente passar para o segundo andar Isso aqui é um grave problema Vamos então diminuir o tamanho da TV Infelizmente vamos ter que fazer isso Ah e aqui em cima também tem um pouco de vidro Que está me incomodando galera Talvez seja o vidro Talvez nem seja a TV Quebrei o vidro E... Ai, 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 ai Ficou muito vidro aqui para fora Eu errei isso aqui totalmente Acho que agora deu Quebrei o vidro Ai, ai, ai dá para passar tranquilo Então vamos deixar a TV desse tamanho mesmo Só quebrar esses dois blocos Que ai funcionou Eu estava pensando em fazer uma passagem lá para cima Talvez se a gente fizer desse tamanho Quebrar aqui Agora eu vou lá fora E vamos escolher um lugar aqui Para deixá-la do tamanho certo Talvez assim quebrei Oh galera Olha a nossa passagem secreta Como é que eu entro Eu estou muito gordo Eu não consigo entrar aí Eu entalo Não, não, não Alguma coisa está acontecendo A árvore está quebrando Não, não As folhas estão sumindo Feu, Feu Eu vou ter que colocar as folhas manualmente Eu matei a árvore galera Eu não acredito nisso Eu não deveria ter quebrado essa madeira Eu acabei matando a árvore Ah, será que se eu colocar uma madeira fake Resolve? Não, não, não A árvore continua morrendo Ah, que raiva Feu, galera Vamos colocando as folhas de volta Manualmente Porque parece que eu acabei matando a árvore Mas foi sem querer Eu não queria matar essa árvore Essa árvore era a minha casa Beleza Acho que revivi ela Acho que está viva de novo Ah não, ainda estão quebrando Muitos blocos Muitos blocos estão quebrando Deu certo Deu para consertar Vamos só ver como isso fica aqui na parte de dentro Ah, eu não quebrei certo Eu não quebrei certo galera Eu quebrei para o outro lado Mas como a entrada tem que ser bem grande Porque eu não estou conseguindo passar Eu acho que até eu acabei fazendo isso certo Mesmo tendo feito errado E galera, agora eu consegui passar Agora eu estou conseguindo passar Não sei porquê Eu acho que eu fiquei bem no meio Mas vamos pegar esse bloco E quebrar até aqui em cima Assim Oh, agora dá sempre para passar nessa passagem Vamos colocar uma escada aqui fora E ver se funciona Eu pegar um bloco de escada Não, não consigo pegar o bloco de escada galera Ai, não dá certo Não dá para usar esse aí Então vai ficar daquele jeito mesmo A minha passagem secreta Aqui está faltando um bloco de folhas E vamos quebrar esses outros blocos Porque está faltando uma das coisas mais importantes Está faltando a minha mineração O buraco que a gente vai fazer para mineração Vai ser bem aqui Isso aí Aí vai descendo Vai descendo Até lá nas camadas mais inferiores Eu posso ficar quebrando o bloco aqui o dia inteiro Até chegar lá embaixo Mas eu não vou fazer isso agora Isso aí é a nossa mina Ah, e também A minha televisão precisa de uma antena parabólica Senão como é que ela vai pegar sinal dos canais? Vamos colocar antena aqui Para isso, vamos usar um concreto branco Esse concreto branco Eu deixo aqui do lado Pego ele E vamos colocar aqui assim Um bloco Dois blocos Agora mais um bloco Três blocos Beleza E vamos tentar fazer o formato de uma antena Que nem eu tinha feito num dos outros vídeos de mini casa Aí mais ou menos assim Agora um pouco para baixo Olha aí galera Vocês estão vendo o formato da antena? Eu já estou vendo Só para ficar parecido com uma parabólica A gente coloca dois blocos aqui desse lado Assim E dois blocos do outro lado Então um aqui Um aqui E tem que quebrar esses que a gente usou de apoio Esse aqui atrás E esse outro Perfeito Aí para finalizar Um bloquinho aqui E um bloquinho aqui embaixo Nossa, muito bom Muito bom Está aí a antena da nossa TV E está pronto galera Está pronto Agora a gente tem um lugar para se defender dos hugs Para finalizar Vai ser a melhor coisa de todas Que é um lobinho Eu só preciso de osso para doméstico ao lobinho Porque o que eu tinha faria de osso? É osso normal Lobinho Volta aqui lobinho Lobinho Oh, ele já pegou uma ovelha Mas não é isso que ele é para fazer Ele é para ficar na minha casa Volta aqui lobinho Lobinho Aqui Vem junto comigo Lobinho Vem até aqui Na minha casa Na árvore Isso Chega aí Meu amigo lobinho Qual será que vai ser o nome dele? Se vocês têm alguma ideia de nome Diga aí nos comentários Ele vai ficar aqui do lado E agora galera Eu vou entrar em casa E esperar ficar de noite Algumas horas se passaram Eu fiquei aqui na minha cama Assistindo uma TV Estava assistindo no YouTube E galera Olha ali do lado Ficou de noite E está cheio de hugs Tem hugs por tudo Se eu olhar para ele Será que ele vai querer me atacar? Oh Hug Estou olhando para ti Eu acho que eles não enxergam Aqui para dentro da minha casa A gente está seguro Nossa Os hugs nem se imaginam Que eu tenho uma base secreta Aqui embaixo Vamos ver Se eu sair da casa E agora sim Olhar para o Hug Ah ele está vindo me atacar Está vindo me atacar Feou galera Feou Onde é que ele está? Ali Ele está brabo comigo Abreu a boca Será que ele vai vir aqui? Que eu queria me dar um abraço Ah que barulho Infernal Deixa eu mudar para o criativo de novo Porque eu preciso de uma espada Uma espada para me defender Vamos voltar agora Para o modo sobrevivência E cadê? Cadê esse Hug? Eu tenho que enfrentar Me ajuda lobo Me ajuda lobinho Cadê ele? Ah está ali Está ali galera Vamos só chegar aí E dar espadada No Hug Deixa eu voltar para casa Volta para casa Volta para casa Beleza Beleza Cadê ele? Está ali Está travadão ali ainda Hug Vem cá Hug Vamos brigar Hug Mais uma espadada E eu vou dar outra espadada No Hug Galera o Hug não consegue chegar em mim Ele nem sabe de onde ele está levando ataque De tão pequeno que eu sou Toma espadada E mais uma Sumiu Sumiu Se está transportou Vamos tentar pegar ele em outro lugar Hug Ah está travadão aqui Na minha casa Toma Hug Espadada nas pernas dele Espadada No Hug Enderman Conseguimos Deu outra mão deles E beleza galera Essa foi minha mini casa na árvore Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nenhum vídeo novo Assista o vídeo Que está aparecendo do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui E aí